Boa, Edmundo, mergulhando no mundo digital, cara, como é que tá vendo essa experiência agora? Então, cara, eu parei de jogar há 14 anos, né, e graças a Deus eu entrei logo na televisão e me acomodei, cara, e percebi que o mundo digital tá bombando mais do que... Eu falei pra você, um encontro nosso, né? É verdade. E, cara, esse ano, na verdade, eu resolvi fazer, comecei com um podcast, tava morando lá em São Paulo, mas, cara, só funciona isso aqui se você criar polêmica, né? E como eu fui alvo de polêmica o tempo todo, às vezes até sem ter feito alguma coisa polêmica, me envolviam nela, né? Eu gosto de contar uma história que foi muito legal. Quando eu entrei na Bandeirantes em janeiro de 2010, eu fui entrevistado pela Mônica Bergamo. E aí, sei lá, depois de duas horas, duas horas e meia de conversa com ela, ela falou, eu falei, caramba, você é tão legal, tão calmo, tão tranquilo, por que aquela fama, não sei o quê? Eu falei, ah, cara, foram rótulos que me colocaram aí durante a vida inteira e rótulos, às vezes, pegam, né? E pegam com força. Ela falou, não, eu não acho isso, não entendo assim. Eu falei, então tá bom. Então, vamos fazer uma manchete amanhã para a sua coluna? Vamos supor que você está descendo aqui e meu carro está parado ali embaixo. O Cacá vem e bate no meu carro, na traseira, às 120 por hora. Qual é a manchete que você vai botar amanhã? Aí ela falou, é, você tem razão. Então, assim, enfim, aí, cara, o mundo, eu estava falando disso porque aí eu fiz dez temporadas de entrevistas, quando tinha um entrevistado polêmico, eu ficava tímido, enfim, aí eu resolvi migrar para programa esportivo, que é o que eu fiz esse tempo todo. E estou gostando pra caramba, tenho recebido pessoas sensacionais, recebi você lá, foi um sucesso. E eu estou gostando, cara, porque eu falo do dia a dia. Dos outros clubes. Falo de todos os clubes, de tudo que está acontecendo, da rodada, né? Porque segunda a gente fala muito do que aconteceu no final de semana, quarta a gente fala do que vai acontecer no quarta e quinta. No caso, hoje, a gente falou muito do jogo hoje de São Paulo e Flamengo. Amanhã, Corinthians e Fluminense. E sexta-feira tem Vasco e Náutico, e aí vem, e assim sucessivamente. E sexta-feira tem Vasco e Náutico, e aí vem, 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 e aí vem.